Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores Pessoal, olha a relíquia que tem aqui nas minhas mãos Olha só essa relíquia Toda em ferro Toda em ferro Olha o sistema Sistema de clicagem, pessoal É do lado de fora Tá aqui a mola Uma quininha em cima das fresas Sistema de clicagem Alumino aqui Pense numa relíquia, pessoal Isso aqui Alguém já adaptou o retículo dela Inclusive botou uma Um gráfico até bem grosso Mas a bichinha tá funcional Pessoal Tem o zoom fixo Vai dar pra mostrar pros senhores aqui Deixa aí o... Deixa aí o... O ver...